Música Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bia A Bia também tem um canal aqui no Youtube Se você ainda não conhece, vai lá seguir ela Inscreve no meu canal, vai dar uma olhadinha nos meus vídeos Gente, ela faz vários vídeos super engraçados Trollagem, mostra vídeos de comprinhas, né? Sim, aham Bem legal o canal dela, vai lá conferir E hoje a gente tá aqui, porque ela tem, assim Ela tem vários seguidores do Instagram E aí eu falei assim, meu, o que eu vou gravar com a Bia? Mas aí, pensando Como a Bia gosta muito de foto Vamos fazer, então, itens legais Ou itens essenciais pra gente Fazer fotos diferentes Fotos que chamam a atenção Ficar espojadas Esses itens aqui que a gente tá mostrando Você pode colocar no seu look básico Às vezes com uma blusinha branca Uma calça rasgada E colocar esses itens que a gente vai mostrar pra vocês Vai ficar, assim, super legal Então não é só pra foto também Então vamos lá Bom, a Bia tá com óculos diferentão, mas que tá usando super agora, né? A Bia, fala um pouquinho dele, o que você acha? Então, agora essa vibe mais antiga, né? Dos anos 60 60, 70, por aí Tem um gatinho, né? É, tá numa... Pessoal, as blogueiras todas estão usando aqueles óculos bem pequenininhos Tem várias marcas que também fizeram uma coleção assim, né? Sim, aham Esse óculos aqui eu comprei num site da China Que foi, assim, super baratinho, gente Chama New Chic É super top Tem vários... É confiável? É, bem confiável Chegou rapidinho Não, lógico, não Eu compro tudo, muita coisa lá Principalmente esses óculos diferentões Porque, gente, eu não vou pagar caro num óculos desse Porque esse é um óculos... É, de tendência, assim Então hoje ele tá em alta Amanhã ele já é brega Então não rola Até porque ele é legal pra gente fazer foto Tudo, eu não saio à tarde com ele Tem um óculos igual o da Ashla Que é mais... É, mais de boa E esse óculos aqui que eu tenho Eu lembro que quando eu comprei ele Eu tenho ele já tem alguns anos Eu comprei o primeiro redondinho Mas eu tenho o com a lente espelhada rosa, sabe? Ah, e eu tenho um que é azul Não sei se é igual ao meu É, tipo esse Ah, tá Só que a minha é rosa Eu acho que é igual Eu acho que eu tenho ele faz uns 4, 5 anos pra mais, até E não saiu de moda É muito usável, né? Aham Não, eu acho que óculos redondo E principalmente esses óculos assim É, preto, prata Nunca saiu de moda Isso aqui ainda tá em alta, né? Tá em alta Meu O lenço é muito em alta Agora o pessoal tá amarrando a bolsa Tá, verdade O pessoal amarra no pescoço Faz de cinto Meu, é muito legal Coloca na cabeça Também outra coisa que eu acho legal pra foto É o bonezinho Ou a boina Aham Eu acho que fica super massa Onde você comprou essa boina sua? Na Forever Ah, não E eu paguei, tipo, baratinho R$69,00 ou R$79,00 Era alguma coisa assim É um acessório a mais É um acessório E eu acho que é um acessório super legal É, fica bonito Meu, eu adoro Sério Eu acho que em foto Fica muito, muito legal Um ar meio gringa Fica Então, a gente gosta das coisas, né? Um ar meio gringa Fica É, porque a tendência chega lá primeiro Aí depois a gente vai Pegando aqui Mas eu acho que o boné ainda Tipo, se você tem meio vergonha de ousar Eu acho que o boné já é melhor É, o boné é melhor Mais molequinho, assim É, aham Se você quer dar uma pegada mais street, assim Aí você coloca um bonézinho Que vai ficar bem legal também Música 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 Eu vou usar um sapato aqui Que é o mule Tá usando muito Um sapato assim que eu acho que, gente Fica muito riquezinho E ao mesmo tempo despojado No tênis, às vezes, você fica muito molecona Fica moleque Aqui, se tem uma reunião Eu acho que fica uma coisa mais séria Pra ir no shopping Fica super arrumadinho, né? Qualquer coisa, gente Eu tô usando pra tudo Tá tipo, é o meu vã, mano Gente, eu só uso esse sapato Porque, assim, eu acho que ele dá com tudo Pra eu trabalhar Eu vou pro shopping Eu preciso comprar um desse Pra tirar um pouco do meu vã do pé Fica lindo, sério Muito bonito mesmo Eu trouxe uma bolsa Que, na verdade, é uma mochilinha Que também eu acho que dá todo o toque, assim, no look Ele deixa, tipo assim Se você tá com um look mais romantiquinho Você põe isso aqui E ele já fica mais desmojado Dá uma quebrada, sabe? Então eu gosto bastante Eu já fui em vários lugares Vários eventos que eu fui Eu usei ela Eu fui até num evento mais chiquezinho Uma vez com salto e tudo E eu esqueci de trocar bolsa Não foi propositalmente Mas aí ficou legal Eu acho que fica legal Sabe? Eu acho Bem legal Espero muito que vocês tenham curtido as dicas que a gente deu Vai dar muito pra usar Tanto no dia a dia Quanto nas fotos, né? Contar que os produtos são super baratinhos Vocês vão encontrar Renner, Riachuelo, Marisa, Forever Marque a gente lá nas redes sociais Principalmente lá no Instagram Marca a Bia Marca a eu Pra gente ver o look que vocês se inspiraram na gente A gente vai comentar, curtir Verdade Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau